Música Nessa semana nós lemos a Parashah Noar. A Parashah, ela traz dois grandes eventos que mudaram a história da humanidade. O primeiro evento que é trazido na nossa Parashah é o grande dilúvio que acabou apagando a humanidade. Só o Noar e a família dele, um total de oito pessoas que sobreviveram e deles a humanidade foi recriada. O segundo grande evento que acontece na nossa Parashah é a Torre de Babel, aquela famosa torre. As pessoas estavam construindo uma torre para tentar chegar até o céu. Deus, por algum motivo, ele não gostou dessa construção e ele misturou todas as línguas. As pessoas não conseguiam mais conversar. Um pedia um martelo, o cara dava o tijolo e o cara pediu cimento, o outro levava pedra. Eles não conseguiam mais conversar e a construção terminou. Esses dois eventos juntos na mesma Parashah, eles despertam alguns questionamentos. Primeiro ponto é, primeiro vem o evento do dilúvio e logo em seguida vem o evento da Torre de Babel. A grande pergunta é, parece que foi um evento logo em seguida do outro, mas a gente sabe que teve uma distância de mais de 300 anos entre um evento e o outro evento. Então, por que a Torá juntou? O que a gente aprende dessa junção dos dois eventos? E tem um ponto que chama ainda mais atenção, que é a consequência dos dois erros que a humanidade estava fazendo. Primeiro grande erro que a humanidade está fazendo, está escrito, que estava tendo principalmente muito roubo, até um tipo específico de roubo, chamado Hamas. E Deus começou a ficar muito bravo, que as pessoas não estavam se respeitando e Deus destruiu a humanidade inteira. A Torre de Babel, os nossos sábios explicam o que eles queriam fazer com uma torre que chegava até o céu. Uma das explicações, eles querem lutar contra Deus. Qual foi a consequência? Qual foi o castigo? Deus simplesmente misturou as línguas. Então, peraí, eu não estou entendendo. Quando eles estão fazendo pequenos roubos, Deus apaga a humanidade. Mas, quando eles estão fazendo uma torre para lutar contra Deus, Deus simplesmente mistura a língua deles, eles não se entendem mais e eles param a construção. Então, parece que não está proporcional. Um erro parece muito mais grave que o outro. A Torre de Babel parece estar muito mais grave que o erro do roubo e a consequência parece que foi muito maior no dilúvio do que na Torre de Babel. Então, para responder essas duas perguntas, a gente pode responder com uma única resposta. Deus juntou esses dois grandes eventos numa única paraxá, como se tivesse acontecido um depois do outro, para mostrar a força da união. O quanto Deus ama quando as pessoas estão juntas, estão unidas, elas estão em paz. Na época do dilúvio, é verdade, o erro não era um erro tão grave. Estavam tendo roubos, mas isso significa que as pessoas não se respeitam, que as pessoas não respeitam os bens dos outros. Isso deixa Deus furioso, a ponto de Deus apagar a humanidade e ter que recomeçar através da família do Noar. Já na Torre de Babel, é verdade, foi gravíssimo, eles querem lutar contra Deus, mas eles estavam unidos, eles estão em paz, eles estão em harmonia entre eles. O que Deus faz? Simplesmente mistura a língua deles para quebrar esse efeito da união. A verdade é que o castigo também foi duro. Uma geração que consegue viver com tanta união, com tanta harmonia, essa quebra de harmonia já foi para eles um grande castigo. Mas Deus quer mostrar o quanto Ele ama quando a gente vive em paz, quando a gente vive em tranquilidade, quando a gente vive em harmonia. Acabamos de passar paraxá Bereshit, a paraxá da criação do mundo. Todos os dias da criação, está escrito Vayar Eloquim Kitov. E Deus viu que era bom o que Ele tinha criado. Mas, tem uma exceção aqui, no segundo dia da criação, não está escrito e viu Deus que era bom. Os nossos sábios explicam, no segundo dia, Deus separou as águas de cima e as águas de baixo. Daqui a gente vê de novo, separação, desunião, Deus não gosta. Então, Deus não escreveu na Torá e viu Deus que era bom, porque aqui tem uma desunião. Mas, espera aí, não estou entendendo. Se não separasse as águas de baixo e as águas de cima, não dá para ter vida na terra. Mesmo que é uma separação, que é uma desunião necessária, mesmo assim, é triste. Deus não quer desunião, Ele não quer separação. A gente está, a nossa meta aqui no mundo é a gente estar sempre trabalhando juntos, unidos, em harmonia. Olha que história incrível. Certa vez, estava tendo uma reunião na marcenaria. Então, as ferramentas lá estão reunidas, chegou a hora de lavar roupa suja, uma começando a atacar a outra. Então, começam as ferramentas, falam, olha, martelo, ninguém mais aguenta você. Você está o tempo inteiro batendo em todo mundo. E o martelo, ofendido, fala, espera aí, eu que não aguento você, lixa. Você é muito áspera. E a lixa falando, olha, parafuso, você só dá voltas e não faz nada. E assim, uma ferramenta atacando a outra, cada uma mostrando os defeitos que a outra tem, o serrote que corta todo mundo no meio e, de repente, entra lá o marceneiro, ele começa a trabalhar, ele pega o serrote para cortar na medida certa, ele pega a lixa para tirar a aspereza da madeira, ele vai aos pouquinhos transformando aquela madeira bruta num móvel maravilhoso. Quando ele sai da sala, as ferramentas voltam para a reunião e elas percebem que o marceneiro, ele não olha os defeitos de cada uma das ferramentas, ele olha para as qualidades, ele sabe usar as qualidades de cada ferramenta e elas decidiram que, de hoje em diante, elas vão viver em harmonia, não procurando os defeitos do outro. Vamos procurar as qualidades de cada um. A grande pergunta, a gente está sempre criticando os governos que não fazem paz e os países que estão em guerra, a grande pergunta é, e a gente? Como que a gente vive? Será que com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, com os nossos colegas de trabalho, será que a gente vive em paz, em harmonia? Que contribuição que a gente está dando para um mundo melhor? Então, ao invés da gente questionar os outros, vamos começar a trabalhar, vamos usar essa parachat noah para a gente crescer espiritualmente, para a gente mudar a forma de viver a vida, ao invés de apontar o dedo para os outros, vamos começar a procurar o que cada um tem de bom, o que cada um tem de qualidade, e dessa maneira a gente vai conseguir ter uma sociedade mais harmônica, uma sociedade que vai viver em paz, uma sociedade que vai viver em união, e Deus vai olhar para a gente e vai falar, vaiar a Shem Kitov, e Deus viu que era bom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. 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 Shalom.